...da permanência na primeira divisão em 2020, e garantida uma vaga na Copa Sul-Americana pela primeira vez que o Fortaleza vai disputar um torneio internacional oficialmente, vai pra Sul-Americana... Olá galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Clássico Rei, o canal do maior clássico do Nordeste. No vídeo de hoje, vamos trazer tudo o que você precisa saber da partida entre Bahia e Fortaleza na Arena Pituassu. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aí e ajude a fortalecer esse canal. Então, bora lá pro vídeo. Fortaleza vai enfrentar o Bahia neste sábado no Pituassu pela 19ª rodada do Brasileirão, buscando dar fim a sequência de 4 empates, 3 deles na Série A. O adversário do Leão, o Bahia também vem de 4 partidas sem vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mas a situação do clube baiano é mais delicada. Nos últimos 10 jogos, o tricolor baiano venceu apenas 1 embate, empataram 1 vez e perderam outras 8, fase péssima do tricolor baiano. Agora falando da defesa do clube baiano, setor que nunca passou tanta confiança para a torcida, está em queda em relação ao início do Brasileirão. Com 30 gols sofridos, sendo a defesa mais vazada da Série A, o Bahia levou 17 gols nos últimos 8 jogos do torneio. É a equipe que mais teve redes balançadas neste recorte. E o Fortaleza é o quarto melhor ataque da Série A. Buscando se aproveitar da má fase do esquadrão, o Fortaleza tenta dar fim a sequência de 4 jogos sem vitória no duelo contra o Bahia neste sábado. Xinga. Rolou o Felipe, lá dentro o Gabriel Dias tentou, cruzamento! Goal! Xinga! Na sequência de 10 jogos com apenas 1 triunfo, os números do Bahia refletem os resultados da equipe. Com um aproveitamento de 13,33%, o esquadrão marcou apenas 4 gols e sofreu incríveis 20 tentos. Anteriormente, o melhor ataque fora do G6, o clube ficou para trás e Internacional e Atlético Paranaense superaram o Tricolor Baiano no quesito. A crise no ataque é tão ruim que até o centroavante Gilberto foi afetado. O Camisa 9 marcou 8 gols no Campeonato Brasileiro e divide a artilharia do torneio com Edenilson e Bruno Henrique. Responsável por 40% dos gols do Bahia, Gilberto balançou as redes apenas uma vez nessas 10 partidas. Para encarar a frágil defesa do Bahia, o Fortaleza conta com o quarto melhor ataque da primeira divisão. O Cearense só ficou atrás de Flamengo, Palmeiras e Bragantino e divide a quarta colocação com o Atlético Mineiro. Nesta edição da Série A, todas as vezes que o esquadrão enfrentou os melhores ataques, a defesa baiana sofreu ao menos 3 gols. 5x0 contra o Flamengo, a derrota por 3x2 para o Palmeiras, a derrota para o Galo por 3x0 e no empate com o Massa Bruta em 3x3. O Fortaleza tem 3 desfalques certos para o confronto diante do Bahia. O zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Felipe e o atacante Osvaldo. Benevenuto testou positivo para a Covid-19 antes da partida da última segunda-feira e ainda cumpre o protocolo de isolamento de 10 dias. O zagueiro está assintomático e cumpre o protocolo de isolamento. Assim, o substituto dele contra o Cuiabá, Jackson, deve ser mantido no setor. No meio, o desfalque é Felipe, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e cumprirá suspensão automática. Matheus Jussa deve ser o substituto da vaga. Já Osvaldo segue em tratamento, após endema em região posterior da coxa esquerda. O jogador tem sido opção para o decorrer do jogo com o Voivoda e desfalque o time mais uma vez. O Fortaleza é o terceiro colocado da Série A com 33 pontos e defende seu lugar no G4 na última rodada do primeiro turno. O técnico Voivoda deve escalar o Leão com Marcelo Boeck, Tinga, Jackson e Tite, Iago Pikachu, Ederson, Matheus Jussa, Matheus Vargas, Lucas Crispim, David e Robson no ataque. O jogo não para, hein? Felipe na frente, Ederson, a condição é legal, Douglas saiu, vai fazer, vai fazer! Gol do Fortaleza!